Eu nasci na Vila de Mansão, no estado de Rio de Janeiro. A vida da minha família foi tudo na roça. Trabalhava na lavoura de outro. Qual a diferença do tipo de lavoura? No Paraná, muito café. Eu não tinha café. No Paraná, eu comecei a mexer com lavoura. Depois, eu fui comprar cereais. E daí, eu fui aumentando. Maringá e de Maringá, eu fui para Nicaráima. Foi em 78, 79 eu vou tomar aqui de café. Gastaram uma semana que eu ia andar aqui. Pelo que o meu pai fala, o senhor Anésio, ele nasceu no interior do Rio de Janeiro, no município que chama Monção. É um patrimônio, uma cidade pequena que chama Monção, que pertence ao município de Campos, no interior do Rio de Janeiro. E tanto ele quanto a família dele sempre trabalhou em fazendas, né? Cultivando, né? Sempre, como eles dizem, na inchada, né? Então, ele e a família dele sempre trabalhou em lavoura. Então, o relato que ele passa pra gente, né? Que o meu pai é de 1941. Então, ele passa porque o interior do Rio de Janeiro é muito montanhoso. Então, a lavoura lá é mais difícil de cultivar. Então, eles ficaram sabendo ali que estava sendo desbravado o interior do Paraná. Então, o meu pai, a família dele, né? Os pais do meu pai e meus avós foram pra Maringá em razão da facilidade com a lavoura. Com o plantio de todas as espécies de lavoura, né? Vamos dizer assim. Eles foram pra trabalhar em roça também, como eles dizem, né? Trabalhar na roça. Cultivando todas as espécies de lavoura. Milho, arroz, feijão, café. Eles eram funcionários de fazendas. Depois de Maringá, eles foram pra... Meu pai, né? Meu pai e meus avós foram pra cidade de Icaraíma. Que é uma cidade pequena no interior do Paraná. Então, lá ele começou na década entre 69 e 70. Ele começou... Saiu da roça. E começou a ser vendedor. Vendedor ambulante. Então, ele vendia pão. Pegava pão na padaria. E revendia nas casas. E também comercializava galinha. É, então... Lá no Paraná, no interior do Paraná, nós moramos bastante tempo lá, né? De Icaraíma fomos para Assis-Chateubriã. E Assis-Chateubriã pra jesuítas. São cidades pequenas no interior do Paraná. Sempre meu pai mexia com compra, né? Então, ele comprava cereais do interior, das fazendas, dos sítios. E levava para os grandes centros, né? Maringá, Londrina, mandava para Porto de Santos. Então, isso ficou até 79. Na década aí de 70, entre 76 e 77, teve uma agiada muito intensa no interior do Paraná. E queimou muito. No café, queimou toda a lavoura. E, no final da década de 70, em 78, estava muita propaganda do interior do Mato Grosso. De Sinop, propriamente dito, né? Então, diante daquela propaganda, o meu pai veio para conhecer em 78, né? Com um grupo de comerciantes lá do Paraná. Então, ele colocou uma equipe aí numa caminhonete F4000 e veio conhecer o Mato Grosso em 78. E, depois de 78, em 79, ele trouxe uma máquina de café. Que era a máquina de beneficiamento de café e montou na região de Sinop. Então, a ideia de vir para cá era o grande incentivo do colonizador, né? E o plantio de café na região de Sinop. Primeiro, ele veio em 79 com os funcionários, né? Seu Anésio com os funcionários. E montaram na região de Sinop a máquina de café. E a família ficou no Paraná. E veio, propriamente dito, em 1980. Ele conheceu ela em Icaraíma, né? No interior do Paraná ali, na década de 60. Então, no começo da década de 60, eles se conheceram no interior do Paraná. Paraná, né? Que é a minha mãe, a Celina, né? Dona Celina. E aí, eles casaram no interior do Paraná. Seis filhos. Eu e mais cinco, né? Somos em seis. Quatro meninas e dois meninos. Então, depois do cultivo do café, também o pessoal começou a migrar. O lavrador, o sitiante, o fazendeiro começou a migrar para arroz, né? Arroz, para milho. Então, aí nós passamos de café, agregou a compra também de arroz. Então, essa compra de arroz, a gente beneficiava, que vinha da lavoura em casca bruta. A gente beneficiava, limpava, empacotava em pacotes de cinco quilos e vendia nos mercados de Sinop, né? Então, isso foi na década de... nos idos de 84 até 88. Começo de 88. Beneficiavamos arroz, era o beneficiamento de arroz e vendia nos mercados de Sinop. Então, surgiu uma certa pessoa querendo vender uma pequena chacra aqui de cinco alqueires, né? Hoje é o Boa Esperança, mas essa chacra na época era muito longe de Sinop, né? Isso no final da década de 80, começo de 90. E como meu pai toda vida gostou muito de gado, ele era apaixonado por cavalo, por gado, por criação de gado, por tirar leite. Então, ele comprou essa chacra de cinco alqueires e colocou algumas cabeças. Só mais um pouco pra hobby, né? Então, ele levantava todo dia às cinco horas e ia ele mesmo tirar o leite. Eu não lembro o número de cabeças, mas era um número pequeno de cabeças nessa chacra. Então, tinha lá mais pra ele tirar o leite de madrugada. Na época que comprou a chacra, ela ficava distante do quadrante central de Sinop, vamos dizer assim. Mas a cidade foi aproximando, né? Então, ele comprou ali no final da década de 80. Em 89, 90, ele comprou essa chacra. Em 92, por aí, mais ou menos, a cidade aproximou muito dessa chacra. E o vizinho cortou ali e começou a vender lotes pequenos na área vizinha. Então, o pessoal da cidade gostava muito de jogar lixo lá próximo ali ou no próprio pasto. Isso foi tendo problema pro gado, né? Então, o meu pai desanimou dessa pequena chacra porque a cidade aproximou muito da chacra, né? Avizinhou muito e o pessoal jogava lixo. Isso ele ficou triste, né? E vendeu as poucas cabeças de gado que tinha ali, né? E após ter vendido essas pequenas poucas cabeças de gado e a pessoa ter tirado os palanques, os arames, aí ele contratou uma empresa aí com o patrol, cortou ruas e demarcou os lotes. Fez o projeto, passou pra prefeitura o projeto e começou a vender lotes menores. Que é aí que nasceu o antigo bairro Campo Verde, né? Inicialmente era Campo Verde. Posteriormente, a prefeitura fez o decreto de aprovação do loteamento e a prefeitura trocou o nome pra Jardim Boa Esperança. Posterior a isso vieram mais 27 loteamentos, né? Então, depois do Boa Esperança vieram inúmeros. Foi o Jardim São Paulo II, Jardim Novo Estado, Jardim Itália I, II e III, Jardim Umoarama I, Umoarama II, Jardim América, Residencial Nogueira, o Residencial Brasília. Então, foram vários loteamentos, né? Por último, temos os dois últimos, que é o Residencial Caribe e o Residencial Primor das Águias. Essa segunda geração sempre trabalhou com o meu pai, né? Nós somos, os fundadores são em três. Veio meu pai, meu irmão Levi e eu, nós três. E sempre meu pai que era o presidente, o diretor, que até hoje ele tá na empresa, mas como em razão da idade, né? 84 anos, ele passou pra segunda geração. Então, essa segunda geração é meu irmão, Levi Nogueira, e eu, né? Daniel Nogueira. Tem mais, aproximadamente, uns cinco anos. O AGN, como uma das pioneiras do ramo imobiliário de Sinop, né? Sempre a gente atendeu aí o loteamento, né? Pra classes, regiões mais periféricas, classe B, classe C. E a ideia é migrar pra verticalização, né? E um futuro próximo aí, já migrar pra verticalização. Rapaz, o crescimento aqui, a gente nem acreditava. O modo que era, eu não acreditava, porque quem comprava sítio aqui, o organizador dava um terreno aqui no Julucão. Nós compramos três sítios e não queríamos nem um terreno. Rapaz, o que eu vejo esse novo futuro era a capital. Nova capital. Deus quiser. A capital do mortal. A capital do mortal. A capital do mortal. Ah! 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 Ah!